Olá pessoal, tudo bem com vocês? No Pronto Falei de hoje eu vou falar sobre dois assuntos O primeiro é, vou mostrar como faço para editar os vídeos E o segundo assunto que falarei é, quanto que o YouTube me vale por esses vídeos Então fique ligado que está começando o Pronto Falei desta semana Então tudo começa com a seleção da música E essa foi bem fácil de escolher porque foi um pedido patrocinado Então eu ouço a música E ouvindo isso aí eu vou tirando as notas Então eu tirei as notas aqui, eu já adiantei o serviço para deixar o vídeo muito longo Mas eu acabei tirando a nota de toda ela e coloco aqui no bloco de notas do Windows Porque é mais fácil, o arquivo, o texto fica sem formatação Então é fácil você copiar daqui e colocar no programa de edição, por exemplo Então eu já faço tudo aqui, fica fácil Se você quiser saber como eu tiro as notas, eu tenho um vídeo aqui ensinando, dando algumas dicas Você pode ver aí no card E essa é toda a nota, a cifra melódica da música que eu vou tirar hoje E editar O segundo passo então é fazer a gravação do vídeo, né Deixar a câmera próxima ali ao instrumento musical para as pessoas verem as notas que você está fazendo Tem muita gente que se orienta por isso também Então você faz a gravação e depois manda para uma pasta no seu PC Agora é só abrir o seu programa de edição, né E aqui eu estou usando o Vegas Pro, mas tem o Premiere e tem o DaVinci também DaVinci Resolve Você escolhe o seu programa de edição E o processo básico é quase igual Como a gente vai fazer um vídeo de notas musicais E geralmente esse vídeo tem sempre o mesmo layout, né Tem as notas ali de um lado, você do outro ali aparecendo e tal Primeiro você cria um projeto e você dá um nome para ele bem básico Como esse aqui que eu dei aqui, ó Base, vídeo, notas, Full HD Porque assim, todos os vídeos que eu for colocar nota Eu vou usar esse modelo Então eu criei aqui, né Aqui ele está pedindo para substituir porque eu já tenho Então eu vou substituir só para exemplo E aqui, ó, nessa vasta linha aqui, a linha do tempo E você pode criar tanto track de vídeo e de áudio Mas você não precisa criar aqui agora, né Porque quando você colocar algo ali ele cria automaticamente Mas eu vou colocar aqui de vídeo, ó Duas de vídeos O que tiver embaixo fica atrás O que tiver em cima fica na frente Como assim? Por exemplo, ó Vamos aqui em Media Generator Em Color Gradient E vamos pegar isso aqui e arrastar para baixo aqui Repara que ele criou esse Essa coisa aqui na tela, né Ah, antes de qualquer coisa aqui, ó Você vem aqui em Configurações Em Project Video Properties Ou aqui em File E vai no mesmo lugar aqui, ó Properties Esse aqui está travado E aqui você deixa o projeto no tamanho do vídeo que você gravou Se você gravou em Full HD Deixa ele em 1080 Se gravou em HD, ó Deixa em 720 E você vê aí o Frame Rate também Se você gravou em 30 quadros Em 24 quadros 29,9 com esse aqui Então você salva ele e deixa no tamanho do vídeo que você gravou Então voltando aqui para esse retângulo aqui E você pode editar ele aqui, ó Clicando nesse jeito aqui Do jeito que você quiser Eu vou mudar essa cor branca aqui Vou colocar um verde Já que o texto vai ficar em branco, né Então é bom deixar verde E aqui embaixo, no invés de preto Vou deixar um pouco, um verde mais escuro Um pouquinho Pronto, assim tá bom É só fechar E agora vamos criar o layout que eu uso no meu vídeo E eu faço desse jeito Você pode fazer do jeito que você achar melhor, né Não tenta fazer igual para não ficar parecido, né Use a sua criatividade Então você pode clicar aqui em Event PanCroc Que ele vai abrir as opções aqui, ó De tamanho Olha lá Você pode mudar o tamanho Você pode Virando a bolinha do mouse aqui, ó Diminuir o tamanho da visualização aqui, ó E ficando perto dessa bola Você pode virar Mas isso não nos interessa, né Então para desfazer o que você fez É só apertar Ctrl Z Aperta de novo Vai botar o normal ali Pronto Então, ó Vou deixar como eu deixo nos vídeos Então eu puxo aqui Ele já vai formando aquela Aquela borda, né Pronto, acho que a borda de cima e embaixo tá bom aqui Você pode clicar nessa parte aqui, ó Pra ele bloquear Então eu posso conseguir só mexer pro lado agora E se eu clicar de novo Não consigo mexer pra cima e pra baixo Eu só quero pro lado Então clica aqui de novo Pro lado E vou deixar aqui do tamanho Mais ou menos que fica nos meus vídeos Esse tamanho pra mim tá bom Essa parte aqui já está feita Agora vamos colocar o texto Aqui onde vão as nossas notas, né Então eu vou aqui também de novo Em Media Generator E vou em Pro Type Title E vou colocar esse empty aqui Ou centerhead Qualquer um que você colocar Dá no mesmo que você vai excluir, né Ó Coloquei esse centerhead Ele já vem com texto ali de De exemplo Então você pode excluir Ou você pode clicar duas vezes nele E você pode editar Ó lá Só que tá vendo que o O texto tá se mexendo ali, ó Por exemplo Se eu colocar A vida Opa, peraí A vida é bela Coloquei aqui, né Apertei S Pra ele liberar a edição aqui Pra eu poder mover Digamos que eu alinhei aqui Aí eu clico de novo E quero editar o texto de baixo Se eu escrever aqui, ó Tá vendo que ele subiu Daí já desalinhou tudo Então eu não quero que isso aconteça Então como eu faço pra resolver Deixar ele panado ali Eu aperto ESC Tá vendo aqui Que no meio tem esse ponto aqui Você clica nele Bem no meio E arrasta ele até a ponta Esquerda superior Você pode virar a bolinha do mouse Até aproximar E deixar ele bem É difícil Deixar bem certinho Em cima aqui, ó Ou você pode aqui, ó Onde tá escrito Center Você clica aqui E coloca em Deixa eu ver Nair Top Acho que é aqui Aí ó Ele já foi direto pra lá Aí agora sim Você vira de novo a bolinha do mouse Deixar o tamanho Que você quer ver aqui E alinha ele Onde você quer colocar Olha só Aqui Clica duas vezes Você pode escrever o tanto que quiser E ele vai ficar parado ali Então já facilitou a nossa vida, né Então o que vamos fazer agora É apertar ESC Vamos diminuir o texto O tamanho do texto, né Pra ficar o tamanho da tela Ideal Coloquei aqui Vou lá na música E copio A primeira de Stop, né Copiei Vem aqui Clico duas vezes Liberou a edição Ctrl V ESC de novo Ajusta aqui o tamanho Ficou grande, né Vamos ajustar o tamanho aqui Pra caber na tela Fantástico Que assim tá bom Tá gravando E pronto Ali aqui Ficou bonito Né Ficou bonitinho Se você quiser colocar um Colocar um contorno nessas letras Você pode vir aqui em Efects Tá vendo que ele está no modo de Pra mexer Então você tem essas opções aqui Se você clicar duas vezes No modo de edição Ele muda, tá vendo E Style aqui, ó Ele muda as opções Você tem que selecionar todo o texto E fazer aqui as suas edições Por exemplo Se eu quero um contorno Eu venho aqui Aumento o contorno Olha lá A gente já dá um contorno A cor aqui tá cinza Você pode colocar preto Do jeito que você quiser Fechei E aqui Se você quiser mudar a cor do texto É aqui embaixo Aqui, ó Enfio cola Tá branco Você pode colocar, sei lá Azul Ou a cor que você preferir Vou deixar o branco mesmo Porque você tem que pensar Na pessoa que vai ver isso aqui Na tela do celular Por exemplo Então tem que deixar bem visível Para ficar fácil a visualização dela Pra mim Acho que nem precisa aqui De contorno nessa parte aqui Não dá pra enxergar bem Se você achou Que ficou um verde muito claro Aqui, ó Você vem aqui Nesse retângulo Clica nessa opção aqui Generator Média Vai lá no primeiro Na primeira bolinha Que tá o verde claro E deixa ele um pouco Mais escuro Pronto Ficou bom Agora vamos colocar Aquela linha Que fica passando De acordo com a música Então eu venho aqui Insiro mais um vídeo Uma track de vídeo Venho de novo Em média Generator E agora eu venho E posso vir Em folha de colo E colocar uma cor Preferida Eu coloco azul Porque eu acho mais bonitinho Aí repare Que ele cobriu toda a tela Você pode fechar aqui Vem em event pancroc De novo Event pancroc Eu sempre falo cloc Mas é croc Vem aqui em mask Seleciona quadrado Se tiver esse aqui Você só seleciona Retângulo Na verdade E desenha aqui na tela Ele ficou meio fora ali Você pode clicar nele E arrastar Ó Se não estiver indo pra baixo Como não está indo pra cá Ó É porque está bloqueado Se eu deixar assim Ele pode mexer Pra qualquer posição Então você coloca aqui Na posição ideal Se quiser pode deixar ele Um pouco maior aqui E pronto Ficou bonito né Mas está na frente do texto Então lembra que eu falei O que estiver em cima Fica na frente O que estiver embaixo Fica atrás É só você vir aqui ó Clica Segurar E arrastar pra cima Porque ele mudou a posição Agora ficou ótimo Isso aqui é o básico Né Daí o que faltou aqui Faltou você colocar só logo né Você poderia colocar Deixa eu ver aqui Não é bom você ter uma pasta Já com as suas coisas aí Que fica organizado Por exemplo Jornil Produção Full aqui Eu já coloco aqui Vou colocar aí embaixo Pra criar uma nova track de vídeo Coloca não aqui Pronto Já criou o logo Se você quiser falar Você coloca o seu vídeo falando aqui Se você não quiser falar Você já pode criar Pelo menos Colocar o nome da música né Então você vai de novo aqui Média Generator Porque pode estar aqui ó Em vídeo FX Ou Project Média Você vai no Média Generator Pro Type Tiler E coloca aqui O nome da música Né Você pode digitar aqui Adeus Aldeia Da Luz E o nome do compositor É J Mendes Também que não está centralizado Ctrl A pra selecionar tudo Inline Aleguemente Você coloca Center Aperta ESC Ajusta ele aqui no meio Né E aí você pode brincar Quer deixar tudo Em negrito A fonte mais curta Digamos assim né Pode colocar aqui ó Em fonte Red Coloca a extra bold Aí se quiser colocar uma borda Você pode aumentar aqui né Colocar uma cor diferente Um azul Por essa aqui Tá bom Ficou bonito Pode fechar Aqui você pode diminuir o tamanho né Duração que vai durar A duração que vai durar é boa né Pra você mover tudo de uma vez Seleciona o primeiro Aperta Shift E o último aqui ó Ele selecionou os três Solta tudo E arrasta Pronto Ficou Certinho ali Aí Esse é o modelo Que você sempre vai usar né Aqui faltou ainda outras coisas Você pode colocar uma imagem de fundo Deixa eu pesquisar aqui de novo Essa imagem aqui de fundo Você pode colocar aqui embaixo De tudo Aumenta o tamanho dela Pra ela caber em todo O vídeo Tá vendo que foi umas bordas Pretas aqui Então você vem aqui É bem de pancrok Dessa imagem Clica com o botão direito Aqui em cima Quando abrir E coloca aqui ó Match Output Aspect Ele vai deixar Do tamanho do projeto Daí acabou a borda preta ali E aperte Ctrl S Pra salvar sempre Aí se você for criar agora É Uma música específica Aí você pega Em vez de salvar nesse projeto aqui ó Você pega e salva como E coloca o nome da música É Adeus a beia da luz Né Eu vou salvar assim Eu gosto de salvar tudo Deixar o nome tudo junto Né Então Adeus Eu coloco Salva Aí repara aqui Ele já salvou Se eu fizer uma modificação aqui ó Ele aparece um asterisco Quer dizer que não tá salvo Então eu voltei pra cá Reperto Ctrl S Salvou Agora vamos pra parte mais importante Que vocês estão esperando Que é como eu faço pra animar Essa linha azul aqui Então vamos lá Eu vou lá na pasta onde eu coloquei os vídeos Arrasto ela pra cá Tá vendo que ela já cria aqui ó Na pasta de áudio Ela fica aqui embaixo E a pasta de vídeo Fica aqui em cima Aqui no começo tem eu falando Um monte de coisa Que não interessa agora Pessoal Não interessa Vamos pra parte da música Pronto Aqui começa a música Você pode apertar S Ó Deixar bem aonde você quer cortar Aperta S Cortou Seleciona aqui Corta Exclui né E vamos colocar bem no início Ali onde começam as notas Aqui Aí tá vendo que as coisas Estão na minha frente Você vem de novo E é a vente Pão croque Aí aqui você pode Esperar abrir né Você pode diminuir o tamanho Aqui Deixa o tamanho Bonito Ai que bonito Marcar aqui pra mexer só pros lados Arrastar até onde quer aqui Eu apareço aqui bem Tá vendo que a flauta aparece bem ali ó Pra quem tiver dúvida Fica fácil demais de ver né As notas Venho em mesc Seleciono já aqui Seleciono já aqui Seleciono esse retângulo E Seleciono aqui tudo aqui E deixo Pronto ó Ficou perfeito Ficou perfeito né Só que não Então fecha aqui Olha Tá vendo que a música Essa estrofa Ela acaba Aqui ó Acaba aqui Então posso diminuir as coisas Aqui pra esse tamanho Pronto Pronto Tudo o tamanho certinho Se você não fosse colocar Esse Essa linha aqui Que você pode deixar só assim Também Que dá né Já daria a feira A primeira estrofa Pra fazer o outro quadro Aqui ó Você pode Ó Seleciona o primeiro Seleciona o segundo Apertando o control Terceiro apertando o control Segurando o control É só você Pegar ele E puxar Que ele vai cronar já Vai clonar já Cronou Você arrasta Bem pro lado aqui E ele vai perguntar Você quer criar uma nova cópia Ou você quer criar um espelho O que isso quer dizer Quer dizer que se eu Criar uma nova cópia Ele cria Um novo Ele cria novos elementos Independentes Então se eu editar aqui Vai ficar de um jeito Se eu editar aqui Vai ficar de outro Né Então posso É recomendado sempre Selecionar esse Agora se você Selecionar o segundo jeito Ó Por exemplo Vou clonar aqui ó Colocar aqui ó O segundo né Tipo um espelho Ó o que acontece Se eu editar O que tá nesse texto aqui ó Ele edita O que tá nesse texto aqui Isso é ruim Pra gente Que a gente precisa mudar As estrofes né Por exemplo ó Vou mudar aqui Ó Coloquei vários As Coloquei nesse aqui Olha nesse aqui Também tá o A Agora ó No primeiro aqui Que eu não clonei Desse jeito Entendeu Então vocês tem que Tomar cuidado Quando forem clonarem Pra clonar ele Com um novo alimento Diferente Então eu não vou mostrar Todo esse processo Mas olha só A parte 1 tá assim Na primeira estrofe A segunda estrofe Tá assim Se você quiser mudar A cor aqui Vem nesse Generator Médio aqui E é só mudar As cores Só pra variar um pouco Né Seleciono por aqui Na bolinha 1 Coloca um azul Sei lá E um azul Ficou bonito E aqui na bolinha 2 Coloca um Vermelho Ficou meio rosa Mas ficou bonitinho Até né Aí pra trocar o texto Aqui né Colocar a segunda estrofe Você vem aqui No texto Aqui em generate Vai aparecer ali Você vai lá Na tua música Que tá no bloco de notas Por isso que é bom Salvar em bloco de notas Puxar a pupila Aqui Vem aqui Dá um duplo clique Ctrl A pra selecionar tudo Ctrl V pra colar Esc Tá vendo que ele ficou Até ó No mesmo Praticamente no mesmo lugar Mudou a letra Mas a Posição dele Ficou no mesmo lugar Tá vendo como fica bonito E não esqueça Do Ctrl S pra salvar Sempre salvando Agora vamos pra parte De movimentar Aquilo Aquela linha azul ali Então você coloca aqui A linha do tempo Aqui ó Bem no começo Opa Aqui no começo Seleciona ele aqui Em event pancloc Event pancloc E aqui você tem que fazer duas coisas Você vai aqui em position Ou você pode em mask mesmo Em mask Você vai aqui ó E bloqueia O movimento dele Em vez de ser pro lado Não Você vai bloquear só Pra cima e pra baixo Quer dizer que ele vai só pra cima e pra baixo Se você deixar ele solto Ele vai ficar uma bagunça Entendeu Ctrl Z pra voltar Deixa ele movimentando só De cima pra baixo Você pode usar aqui O teclado aqui ó A seta pra cima e pra baixo Deixar aqui pra cima E Tá vendo aqui embaixo Que tem uma pequena linha do tempo Também ó Se ela tiver aqui no meio Você deixa ela aqui pro começo E você clica nesse negócio aqui ó Que ele vai começar Ó Por exemplo Se eu der o play aqui no vídeo E parar aqui por exemplo Aqui na linha do tempo Aqui não aconteceu nada né Agora se eu clicar aqui E deixar selecionado Conforme eu mexo aqui Ele mexe aqui ó E aí fica fácil pra você editar Você já vai entender ó Por exemplo Coloquei no começo aqui E vamos ver até onde acaba Essa primeira linha Adeus Ó Casas Franquinhas Digamos que parou aqui né Casas É que essa Essa música é bem rapidinho Então digamos que parou aqui Tá vendo que a linha do tempo Que ficou aqui Você cria um Keyframe Aí você leva Você pode aumentar aqui ó Virando a bolinha do mouse E leva aqui um pouco pra frente E aí aqui você pode mexer ó Da segunda linha de notas E tá vendo que ele já criou Um novo keyframe aqui ó Então quer dizer que de um pro outro Ele mexe Então vamos ver como fica aqui na prática Ele trava um pouco aqui Porque o meu PC não é muito forte né Mas se você tem um PC mais forte Ele vai rapidinho E na hora que você renderizar o vídeo Ele não vai travar Tá Ele vai mais rápido Ó Aqui acabou a segunda linha Então cria um keyframe Pode levar aqui ó Pode levar tanto aqui na agulha Ou pode levar aqui ó Tá vendo que tem um áudio aqui Que você vê onde começa né A música Ó Começou aqui Então ele começou aqui Você vem aqui e arrasta A terceira linha de nota ali Aí ó Quando ele passa pro outro Ele passa lá em cima né E aí você faz a mesma coisa aqui ó E aí vem de pancroc Aperta com press pra salvar Porque ele vai travar daqui a pouco Isso é certeza Esse programa é bem travadão E vamos fazer de novo aqui ó Aqui ó Aqui ele parou aqui Cria preifame Leva pra frente Mexe aqui Aqui né Cria preifame Prefame 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 A primeira linha vai até aqui Aqui ele muda pra segunda linha Vai até aqui Daqui ele muda pra terceira linha E vai até o final Aí você não precisa colocar aqui Prefame no final Porque não vai mudar né Aí digamos que eu fiz toda a música Digamos que a música vai até aqui ó Vou cortar aqui Não Digamos que a música vai até aqui né Eu vou Só pra acelerar o vídeo Vai até aqui A gente exclui aqui Ou pode deixar mesmo Aí agora a gente vai exportar isso Pra ver como fica Então vamos Como a gente O que que a gente vai exportar A gente tem que dizer pro programa Aonde a gente vai começar a salvar E aonde vai terminar O jeito mais fácil de você fazer isso É você clicar Duas vezes rápido Em algum desses elementos aqui ó Quer ver ó Clica aqui duas vezes rápido Olha o que que acontece Ele já cria aqui o início e fim Só que você não quer fazer só desse Dali até ali né Você quer fazer do começo Então você vem aqui em cima Arrasta Do começo E vem aqui Em cima de novo E arrasta até o final Que você quer Eu quero aqui Só nesse exemplo de hoje O vídeo ele vai até Vai renderizar até aqui ó Claro que se você deixar o play Ele vai continuar rodando Mas isso não importa Aqui a renderização Ela vai dar aqui Até aqui Renderização é aqui Renderização é o que? É salvar o vídeo No formato que possa ser assistido Em outros programas E que você possa enviar Para o YouTube Então eu selecionei o início e fim Vem aqui Salvo de novo E clico nessa Nesse ícone aqui ó Render as Opa O sim file File E corre aqui ó Render as Daí ele vai abrir essa Caixinha aqui Com muitas opções Aí tem essas duas opções aqui Eu Se você usar essa primeira aqui ó E você seleciona aqui o tamanho do projeto Que tal 1080 né Que ficou HD Ou se você salvou em HD Você coloca Coloca HD 720 Eu vou colocar esse Porque é Porque eu salvei em 1080 E assim Essa opção aqui Windows Media Video Ela demora mais pra renderizar Só que ela O arquivo final O peso dele é menor Então você pode selecionar esse Se você tiver tempo aí Você coloca e deixa ele renderizando Não mexe no PC enquanto isso Porque esse programa ele é pesado Então deixa ele renderizando Mas faz outra coisa Aqui ele até deixa um tamanho estimado Que é o 29 MB Isso porque eu usei só 2 estrofes Se for fazer a música inteira Geralmente aparecia aqui Sei lá 100 MB 200 MB E assim por diante Né Ou você pode usar essa segunda opção Aqui ó Que ela cria Ela renderiza mais rápido Ó Eu já até salvei aqui ó Se você usar sempre o mesmo formato Você pode dar uma estrelinha aqui Que ele fica salvo A opção que você gosta Essa aqui Tá vendo que o tamanho ficou maior Se fosse um vídeo de 10 minutos Ele ia dar um tamanho estimado Em 2 GB Por exemplo Ele renderiza mais rápido Só que o tamanho do arquivo Fica maior Então você escolhe aí Eu escolho essa opção aqui Coloco aqui ó A pasta que vai salvar Né Aqui no meu caso é G Vídeos A sua pode ser a outra que você quiser Você pode ficar em Browse aqui Selecionar um lugar aqui Criar uma pasta e salvar E já dá um nome pro arquivo Adeus Você pode dar aqui Ele até já dá o nome do arquivo aqui automaticamente Adeus Adeia da Luz E clica em Render E aí ele vai começar a renderizar Ele dá aqui o tempo que já se passou E ele dá um tempo aproximado também Que vai durar Esse salvamento Aqui ele vai rapidinho Porque a gente fez um arquivo pequeno Mas quando é arquivo grande Demora mesmo Às vezes 10 minutos 20, 30 Uma hora Às vezes até mais Depende muito Do tanto de edição que você fez E depende também do tamanho do projeto Né Se um projeto de 10 minutos Vai durar mais tempo Pronto Ele finalizou aqui a renderização Né E levou 3 minutos Aí você pode clicar aqui em Open Folder Open Folder Abrir pasta Né E ele vai abrir a pasta Onde ele salvou Olha só Aquele arquivo lá de pouco tempo Ó Ficou 72 megas Ele tá enfogadinho Olha o tamanhão que ficou Né Pra ser só Deixa eu ver quantos minutos ficou aqui Só 30 segundos Ficou tudo isso do tamanho Mas olha como ficou bonito Até Pelo da telha de luz Nossa E o rumo do tempo Se fosse o vídeo completo Provavelmente ficaria igual esse aqui Ó Toca em mim de novo Que eu gravei esses dias aí Ó O arquivo completo Ficou Quase 2 gigas Então Mandar esse arquivo aqui Pro YouTube Levaria Pelo menos aqui em casa Que a internet é bem lenta Levaria o dia todo Então tem outro programa Que é uma maravilha Deixa eu diminuir tudo aqui Fica bonito Tem um outro programa Que ele reduz o tamanho E não perde quase nada Da qualidade da imagem Então vocês podem procurar De novo Esse aqui ó Handbrake Vamos abrir ele E vou mostrar como que eu Faço pra salvar E o tamanho que ele deixa Depois de salvo Ele meio que Pega o arquivo Né Vamos ver aqui ó Esse aqui o que a gente salvou agora Aldeia Adeus aldeia da luz Arrasto ele pra cá Aí as únicas coisas Que eu mexo aqui É em dimensão Eu deixo aqui Em vez de automático Eu deixo o nome Na verdade eu nem sei o que isso faz Mas vou ouvir aí Algum tutorial E faço mesmo E aqui em vídeo Se tiver tudo ok Eu deixo como tá E aqui eu vou em browser Story E coloco o nome pra ele Vai selecionar a pasta Vai ser a mesma aqui Vou pedir aqui ó Start Encoder Ele vai rapidinho aqui Quando o arquivo é maior Ele demora um pouco mais Só que ele demora bem menos Do que o Vegas Ele demora Acho que uns 20% menos Que o Vegas Então por isso que eu Pra mim compensa salvar ele Em arquivo grande E mais rápido Naquele segundo modo Olha o pessoal No Whatsapp aqui Olha ele acabou de salvar Vamos ver o tamanho Que ficou 5,7 MB Então de 72 MB Ele foi pra 5,7 MB E ó O tamanho O tamanho mesmo A qualidade Só se você tiver um olho Muito bom Perceber Mas é a mesma Qualidade é a mesma Não sei se aí Fica bom Pra vocês verem Na gravação Mas a qualidade é a mesma E até quando a gente Sobe no YouTube O YouTube mesmo Já comprime Então ele já perde Um pouquinho De qualidade Mas é Não dá pra reparar Não dá pra perceber E a partir daqui É só mandar pro YouTube E aí vocês sabem Fazer isso aí Não precisa jogar Agora vamos pro segundo assunto Do vídeo E eu vou ser bem breve E rápido Para vocês verem Como não é assim Tudo bonito Quantos que o YouTube Me paga Então vamos aqui Na tela do AdSense AdSense é o programa De pagamentos Do Google Então quem tem blog E tem YouTube Vocês recebem por meio Desse aplicativo Do Google Que é o Google AdSense E aqui tem tudo O que a gente ganha Tanto com blog E como com o YouTube Então vocês vão ver Aqui por mês O YouTube Está me pagando Nesse mês Não caiu ainda Vamos ver no mês de julho De julho Ele pagou 23 dólares Isso quer dizer o que? Que no mês Tem 20 dias úteis Né O que eu gravo É 5 dias por semana Então por cada vídeo Eu ganho 1 dólar Apenas Isso quando o vídeo Ele não é desmonetizado Por causa dos direitos Autoriais das músicas Então vejam bem Que o YouTube Não paga muito Julho mês passado O mês retrasado Foi 21 Em maio Foi 18 Em abril Foi 16 Está vendo que Ele vai aumentando Gradativamente Mas ainda assim É muito pouco Olha só Em março A gente falou em maio Agora é março Foi 13 só Em fevereiro 9 Em janeiro Foi 8 E vocês estão vendo Que aqui abaixo Também tem Adicência para conteúdos Isso aqui é o blog Também Joanir.com E lá eu ganho bem menos Né Aqui 6,77 E no último mês Eu ganhei 10,30 Ó 7,26 8 Aqui varia muito Também Os valores Isso quer dizer Que todo mês O Google me paga Isso Não me conta Não Ele só paga Quando atinge Os 100 dólares Que foi o caso Aqui de junho Mas eu saquei em julho Aqui ó 114 dólares Então Em vez de ser Esse cara Reclamando Que eu estou Demorando De postar As notas Vamos pensar Aí ó Não ganho quase nada Se eu fizesse Unicamente Pelo dinheiro Já teria desistido Né Porque realmente Um dólar Por vídeo E esses vídeos Aqui ó Se vocês começarem A editar Vocês vão ver Que pra quem assiste Parece que é rapidinho Editar E fazer Mas quando você Começa a editar Às vezes eu levo o dia todo Editando um vídeo Né Com o PC travando E tudo mais E tendo que fazer outras coisas Quem estuda Quem trabalha Também tem Tem outras coisas Pra fazer Você acaba investindo Muito tempo E tendo um retorno Muito baixo Por isso Se você quiser Colaborar com o canal Você deve Compartilhar esse vídeo Comentar abaixo Deixar seu like E se puder Fazer os seus pedidos Pagos Lá em Joanico.com Barra pedir Porque lá Assim você ajuda o canal Né Você tá Contribuindo mais Porque se você pedir Apenas a cifra melódica Você paga Sete reais E se você pedir Um vídeo Com a cifra melódica É doze reais Ou seja De um vídeo Aqui no YouTube Eu ganho apenas um dólar Dá uns quatro reais Agora Quando é o pedido Patrocinar Eu ganho doze Então tá vendo Que vale mais a pena Fazer pago Então é isso Vá lá em Joanir.com Barra pedir E faça o seu pedido E ajude o canal Este foi o pronto Falei da semana Se você gostou Não se esqueça De avaliar Este vídeo Aqui abaixo Deixando o seu like Comente abaixo Se teve alguma dúvida Se tem alguma sugestão E compartilhe Com seus amigos Nas suas redes sociais Nos vemos Nos próximos vídeos Até lá Tchau Tchau